E foi inaugurado hoje em Rio Preto o Centro Médico de Especialidades. O atendimento já começou. Com capacidade de realização de 40 mil consultas por mês, o serviço está sendo prestado em um dos shoppings da cidade. Ao todo, são 40 consultórios em uma área de 1.500 metros quadrados. 150 profissionais vão trabalhar aqui. Segundo a Secretaria de Saúde, o local instalado confortavelmente em um dos shoppings de Rio Preto, apresenta um novo conceito em atendimento médico. 27 especialidades vão ser oferecidas, com um sistema 100% informatizado. A obra ficou toda por conta do shopping. Já a Prefeitura gastou pouco mais de 400 mil reais com o mobiliário. Significa humanização da saúde, tratar as pessoas com mais dignidade, com mais respeito e agilizar todos os procedimentos para que as pessoas percam menos tempo buscando uma solução para a sua saúde. E aqui, um tratamento, uma recepção e todo um atendimento de primeiro mundo. O valor do aluguel é de 45 mil reais por mês, o que, de acordo com a assessoria da Prefeitura, não representa um gasto real, já que outros serviços vão ser trazidos para cá, diminuindo a quantidade de locações feitas pelo poder público. O atendimento vai ser realizado de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, das 7 horas da manhã até a 1 da tarde, com capacidade de consultas que pode chegar a 40 mil por mês. Compramos tomografia, compramos mais dois endoscópios, mais dois colonoscópios e assim por diante, router, ultrassom. Nós estamos ampliando a nossa capacidade própria. E vamos, agora até o final, até o meio do ano, nós vamos entregar um laboratório próprio da Secretaria, onde nós vamos aumentar uma capacidade de 117 mil de exames de sangue realizados hoje para 140 mil. Então anota aí, o Centro Médico de Especialidades funciona em um shopping de Rio Preto, que fica na Avenida José Munia. E reforçando, o atendimento vai ser realizado de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite e aos sábados, das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.